Mas quem diria, minha gente, que a Mulher na Janela tem uma vizinha que é tão bêbada quanto ela e bebe uns remedinhos juntos pra ficar meio alucinando? Eu não diria porque eu achei que essa história tinha morrido em 2021 com a adaptação da Netflix desse livro da A.J. Finney. Mas eis que chega essa nova série, que é uma nova roupagem dessa história que não é tão boa assim pra ser lembrada. Mas antes de eu contar pra vocês se eu gostei desse seriado, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos e curta esse vídeo que é muito importante pra mim. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e hoje eu vou criticar a série A Vizinha na Mulher na Janela, título esse que lembra um filme e lembra um livro e não é por coincidência, afinal os três estão meio que envolvidos. O filme é A Mulher na Janela e o livro também tem o mesmo título e é da A.J. Finney. Esse livro fez muito sucesso, o filme já não fez tanto e esse seriado chega buscando inovar um pouquinho a fórmula, trazendo um pouquinho de comédia e parodiando os filmes de suspense barra thriller. Eis que a gente vai conhecer a Ana, que é também uma mulher que bebe um pouquinho mais a conta, que tem seus traumas passados e tem o hábito bem feio de ficar vendo as pessoas pela janela. Hábito esse que eu chamo de Vizinha Fofoqueira. Eis que uma dessas verificações dela, ela acaba vendo a chegada de um novo vizinho que logo ela se interessa, acha ele bonitão e começa a ter meio que um trilha ali entre os dois, eles começam a conversar e é isso que ela meio que cria uma espécie de paixão platônica. Só que de repente ela acaba conhecendo a noiva desse cara, que não é muito simpática e numa noite como qualquer outra, que ela tá bebendo um pouquinho além da conta, ela acaba vendo que essa moça foi assassinada, na verdade ela acaba vendo em tempo real. Eis que ela conta pra polícia, só que tudo que ela falou, é desmentido porque ela tava bêbada e estava sob efeitos de remédio que podem ser alucinógenos. A série, assim como o filme, tem essa mesma premissa de entender se essa nossa protagonista está tendo alucinações ou se de fato ela foi uma testemunha ocular de um crime. Esse seriado logo no início me chamou um pouco de atenção mais do que o filme porque aqui a gente tem essa pegada da comédia que tenta tirar sarro dos diversos clichês que acontecem em filmes desse tipo. Eu não gostei muito do livro porque eu achei que tinha muito clichê e um final que era muito batido. Já o filme teve o mesmo final, eu achei chato e essa série busca tirar sarro dessas coisas. Só que as piadas que ela faz se alongam demais. Então tem cenas que a piada até poderia ser engraçada, só que ela vai sendo repetida e repetida e repetida até que se torna chata. O roteiro mesmo se enfiando na auto paródia não busca isso de fato. Um episódio de meia hora deve ter umas cinco piadas bem curtinhas, então não dá pra entender pra que caminho ele vai. Eu imaginei que ele fosse pelo suspense e ele cria de certa forma uma narrativa que é muito parecida com a narrativa do filme e do livro e que eu imaginei que fosse algo diferente pra modificar um pouco e até mesmo pra fazer com que os espectadores vissem algo novo. Só que o que acontece aqui é mais do mesmo. Mas e quando o mesmo é chato e ruim? Se torna um seriado que infelizmente é ruim. Então eu vou dizer pra vocês, esse seriado eu não aconselho pra ninguém. Se você gostou da Mulher da Janela, talvez você goste desse seriado, mas eu acho que você não vai se surpreender nada. É mais como se você quisesse ver uma roupagem nova daquilo que você tinha visto no passado. Já se você não gostou tanto do livro quanto do filme, como foi o meu caso, fuja direto pras colinas. Eu tô dando um livramento pra vocês porque essa série se torna chata. Até mesmo na auto paródia ela não fica engraçada. Ela fica forçada e no outro momento as piadas que eu via acontecendo, eu ficava assistindo e falava assim, meu Deus, não tá acontecendo isso dessa forma. Que coisa boba. E no final, que é o último episódio, eu assisti pensando, meu Deus, que roteiro mais preguiçoso. Eu chorei que até o último segundo eu ia ver uma coisa diferente e eu vi exatamente a mesma coisa. Sabe quando você escreve em papel carbono? Eu acho que tem muitas pessoas que são novas e não vão entender essa referência. É um papel preto que você escreve com força e vai passando várias cópias por diversas outras folhas. Só que a cada folha a cópia vai ficando mais desgastada, não vai perdendo sua qualidade. E o que tá acontecendo com a obra do Eddie Finney é exatamente isso. O livro já não era muito bom, veio o filme que é menos bom ainda, chegou esse seriado que ficou só no assombreado. A gente sabe que é a mesma coisa que tá sendo falada, mas dessa vez é mais e mais ruim. Finalizo dizendo que a minha dica é fuja rapidinho e não perca seu tempo. Finalizo então agradecendo como sempre cada segundo de vocês por aqui. Caso você tenha gostado desse seriado, escreve aí embaixo o que você gostou. Caso você não gostou, escreva pra gente compartilhar todo esse ótimo. E lembrando gente, que com a educação sempre tem por aqui uma boa conversação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí